Agora a gente vai direto para o litoral do Piauí, porque aconteceu por lá o 16º Festival do Caranguejo de Ilha Grande do Piauí, que acabou fomentando o turismo, o comércio local, incentivando realmente ali, gerando a renda para a comunidade local. O festival, inclusive, ele foi criado por iniciativa da Prefeitura, em parceria com o governo estadual e também o SEBRAE, que visa ali promover o destino e movimentar a economia local por meio da valorização de um importante ingrediente local, que é responsável pelo sustento de milhares de famílias no nosso litoral piauiense. Quem esteve por lá foi o Carlos Mesquita e traz a cobertura do Festival do Caranguejo para a gente. Visando fortalecer o turismo e fomentar o comércio local, a Prefeitura de Ilha Grande do Piauí realizou nos dias 24 e 25 de novembro o 16º Festival do Caranguejo, com vasta programação, como feiras, shows musicais com bandas locais e artistas nacionais, além de praças de alimentação que tinham como prato principal o Caranguejo Sá. A cidade de Ilha Grande tem o Caranguejo como símbolo, devido ter um território cheio de manguezais, de onde é extraído o crustáceo. O Festival do Caranguejo aqui na cidade de Ilha Grande, como você pode ver na imagem, completamente lotado aqui, no local onde as pessoas estão saboreando diversos pratos feitos com o Caranguejo Sá. Vou falar com a dona Raimunda Queiroz. Dona Raimunda, aqui são uma variedade de pratos feita com o Caranguejo Sá. O que é que tem aqui de oferta? Nós temos a lasanha com a carne do Caranguejo, temos a lasanha com o camarão, temos o creme de Caranguejo, a empada com o creme de Caranguejo, o recheio, temos o escondidinho de macaxeira com o recheio da carne do Caranguejo, e tinha outros pratos, tinha a torta tradicional, nós tínhamos a partilha só que já vendemos. Vendemos a primeira edição do Festival do Caranguejo e eu participo, eu e minha família. Já gera uma renda para a família? Sim, com certeza. Olha, eu recebi aqui da dona Raimunda Queiroz uma trufa. Essa trufa é feita também de caranguejo. Vamos ver como é que fica o sabor do caranguejo, né? Junto com o doce. Porque a trufa, sabemos que é doce, né? Então eu vou saborear essa trufa para saber se... Muito gostoso, muito gostoso mesmo saber que tem caranguejo aqui. Bom demais. Eu vim comer um caranguejo aí, eu resolvi viver aqui, né? Está muito legal aqui. O que você já saboreou aqui? Um hambúrguer, um cheese bacon, uma patinha de caranguejo, pirulito. Gostou do caranguejo? Aham, muito bom. O secretário de governo e finanças do município, Tony Farias, falou que mesmo diante das dificuldades financeiras, a gestão municipal se preocupou em realizar o evento por conta da tradição e também pela busca de geração de emprego e renda para a população. A gente está feliz por conseguir, mesmo atravessando dificuldades que os municípios estão atravessando, com a queda de FBM, com as dificuldades que nós estamos passando financeiras, mas a gente economizando, trabalhando com firmeza, com os pés no chão, conseguimos antecipar o pagamento de todos para que com isso pudesse fomentar esse evento, as barracas pudessem vender, esse festival pudesse ter mais renda, né, para os barraqueiros, para as pessoas que estão aqui e trazer mais alegria para os nossos visitantes e para o nosso povo de Ilha Grande. O litoral do Piauí está em festa, principalmente aqui na cidade de Ilha Grande do Piauí, onde acontece o Festival do Caranguejo. Essa é a 16ª edição, que tem agora como prefeita da cidade de Ilha Grande, a prefeita Marina Brito, que realiza esse evento já, essa é a 3ª edição, sob sua administração, prefeita. É uma edição de sucesso que a gente pode observar já, por conta de estar fomentando o turismo, o comércio local, aqui na cidade de Ilha Grande. Olha, eu quero dizer para vocês, essa é a 3ª edição que a gente faz, mas o coração ainda bate acelerado, porque cada ano que passa, o festival se torna maior, e aí as pessoas procuram mais. Nós temos 20 estandos e foi pouco, muita gente procurou, mas infelizmente o nosso espaço da praça, esse é nosso limite. Ainda agora mesmo o deputado Rubens Vieira prometeu um espaço de eventos, então aí ele já precisa, principalmente para fomentar um festival desse, que já é tradição, a gente está fazendo tudo de caranguejo, até trufa de caranguejo você saboreia. Então o coração de hoje é gratidão e alegria de ver que não só o turista, mas o nosso Ilha Grandense, ele também está na praça, ele vai dançar, ele vai saborear, ele vai confraternizar. Muito bem, evento importantíssimo para a economia local, a gente sabe que milhares de famílias vivem a base da venda, da comercialização do caranguejo, seu sustento, a sua renda, vem a partir da venda desse ciclo de tráceo, então é muito importante quando existem eventos como esse, para incentivar e também valorizar a produção local, fazer com que esses comerciantes, essas famílias se sintam valorizadas, e a cada dia mais possam divulgar a sua cidade, o município, as suas potencialidades, apresentando para o Brasil e para o mundo as nossas riquezas e o quão importante é fazer com que esse local seja mais conhecido e tudo que existe nele, como a gastronomia, as belezas naturais, realmente é importantíssimo. Parabéns aí toda a organização do evento. E olha,